Olá, somos integrantes do grupo de pesquisa sobre os aspectos nutricionais na doença renal crônica e estamos aqui para falar sobre o infográfico do trabalho em que associamos o critério GLEAM para desnutrição com parâmetros de composição corporal, força e hidratação de indivíduos em hemodiátese. Primeiramente, o GLEAM é a sigla em inglês para The Global Leadership Initiative on Malt Nutrition e diz respeito a uma nova ferramenta nutricional para identificar a desnutrição. Portanto, ela deve ser testada em diferentes cenários, já que a desnutrição é uma síndrome associada a maiores taxas de mortalidade, infecção e tempo de internação de pacientes hospitalizados. O infográfico é este e nele há expressos os quatro pontos principais do nosso resumo. Vamos destrinchá-los um por um. O primeiro ponto trata-se do objetivo, que é justamente testar o GLEAM em pacientes que fazem hemodiálise. O segundo é sobre os materiais e métodos utilizados. Foram incluídos na pesquisa 237 pessoas com idade entre 48 e 68 anos que fazem hemodiálise há, no mínimo, 3 meses. Usou-se a bioimpedância para avaliação da composição corporal, sendo o exame feito após a sessão de hemodiálise intermediária da semana. Usou-se também o dinamômetro hidráulico para avaliação da força de preensão manual. O terceiro ponto trata dos resultados que encontramos. Essa tabela presente no nosso infográfico contém apenas alguns dados encontrados. O restante está aqui e podemos observar que os pacientes desnutridos, de acordo com o GLEAM, apresentaram menor peso seco, IMC, menor massa muscular esquelética e gorda e menor quantidade de água corporal. Enquanto a força de preensão manual, ou FPM, que nos informa sobre a força muscular, não foi relevante. Dessa maneira, chegamos no ponto 4, que é a nossa conclusão. Pudemos ver que o GLEAM se associou muito bem com parâmetros de hidratação e composição corporal, mas não com a força muscular, o que nos leva a crer que ele pode ser aplicável sim em pacientes em hemodiálise. Por fim, essas foram nossas referências. Muito obrigada!